Armando visita Tereza e se responsabiliza pelo estado dela. Armando deseja morrer. A enfermeira lhe dá algumas orientações. Armando sai. Regina abençoa a filha. Arthur ofende Mariano. Mariano avisa a Arthur que não está mentindo. Ele conta que Heitor e outros especialistas já atestaram o estado de Tereza. O professor decide falar com Heitor. Regina ressalta que não é uma mãe perfeita, mas que sempre amou Tereza. Ela reza. Heitor conta para Aurora que Tereza ainda não reagiu. Aurora informa ao pai que convidou Martim para o café da manhã. O advogado surge com bolinhos. Heitor fala para Martim que o aprova como gerro. Aurora comunica ao pai que vai se casar. Heitor comemora. Martim abraça o sogrão. Aida chega no hospital. Magda conta para a chata que Tereza pode perder os movimentos do corpo. Heitor pede para Martim fazer Aurora feliz. Eles brincam. Luísa conta para Fernando que quer preparar uma mala para Tereza. Fernando avisa a noiva que vai ter uma reunião agora. E volta a avisar para ela que já encontrou a maneira de ajudar Arthur. Luísa insinua que Tereza e Fernando estão mais unidos por conta do sangue. Nico aborda Lena e eles conversam sobre a venda da casa. Lena revela para Nico que Tereza foi baleada. O bandido não gosta da notícia, se preocupando com o dinheiro que ia ganhar em cima dela. Arthur exige uma explicação de Heitor. Aurora tenta acalmar os ânimos. Ela informa a Arthur que ainda há esperanças para a plena recuperação de Tereza. Heitor e Aurora ressaltam que Tereza deve superar a fase crítica. O diretor admite que as possibilidades de Tereza ter uma paralisia permanente também existem. Regina e Armando contam para Mariano que já falaram com a filha. Eles acreditam que a ambiciosa vai ficar bem. Aurora e Heitor informam a Arthur que a prioridade é salvar a vida de Tereza. Arthur pede para eles esconderem a verdade dos velhinhos. Mariano sugere que Regina e Armando mantenham a calma. A lavadeira deseja que a filha receba alta. Mariano insinua para os dois que a bala pode causar danos. Patrícia ajuda Johnny. Ele sugere que a esposa more por um tempo com o vô. Patrícia informa ao marido que não vai sair do lado dele. Joana chega. Ela conta para os amigos que Tereza continua batalhando pela vida. Patrícia decide cuidar de esperança. Roberto surge. Ele e Joana se estranham. Roberto conta para Joana que não quer perturbá-la. Aida aborda Mariano e pergunta se Tereza pode mesmo ficar tetraplégica. Mariano fica irritado ao perceber que Magda deu com a língua nos dentes. Aida defende Magda e inventa que não deseja um mal para Tereza. Mariano desconfia da bruxa. Arthur sofre por não ter sido atingido pelos tiros. Ele fala para Tereza que jamais vai abandoná-la. Arthur deseja conseguir os melhores médicos do país para o tratamento da esposa. Luísa encontra Regina e dá um celular para ela. Joana e Regina compartilham suas lamúrias. A lavadeira acredita que a filha piorou. Joana comenta com Regina que esperança está desconfiada. Genoveva visita Rubens. Eles desfrutam a desgraça de Tereza. Genoveva revela que Mariano terminou com a ida. Rubens comemora e informa a Amásia que Tereza precisa morrer. Aurora fala com a amiga. Ela deseja que Tereza seja sua madrinha de casamento. Aurora comenta que Martinha faz se sentir amada. Ela segura a mão de Tereza e pede para a amiga acordar. Joana conta para Regina que Heitor está com ciúmes de Roberto. A lavadeira sugere que a comadre faça logo uma escolha. Joana não sabe com quem deve ficar. Ela conta para Regina que proibiu Roberto de ir ao hospital. Aurora e Heitor contam para Mariano que Arthur ouviu os comentários das enfermeiras. O diretor ressalta para todos que eles devem ficar de olho no professor. Rubens sugere que Genoveva volte a se encontrar com Nico. Eles desejam que o marginal vigie a vila. Genoveva sugere que Rubens volte a pedir perdão para Mayra. Mariano fala para Tereza que não consegue esquecê-la. Arthur encontra Mariano no quarto de Aurora. Ele exige que o médico não perturbe sua mulher. Mariano culpa Arthur pelo estado de Tereza e insinua que ele é o responsável por todas as desgraças da coitada. Arthur fica quietinho. Joana vai à casa de Heitor. Martim e Aurora a tratam como uma rainha. Aurora conta para Joana que vai para o altar com Martim. Joana comemora. Aurora relembra a Joana que a vê como uma mãe. Martim decide chamar Joana de sogra. Aurora acredita que não é amada por Vanessa. Aurora informa a Joana que a quer lá no dia especial. Joana se emociona. Mariano pensa em Tereza e relembra do dia que furunfou com ela. Aida informa a Mariano que eles precisam conversar. Mariano reitera que não pode corresponder a Aida e avisa que não vai mudar de opinião. Aida sai. Mariano pensa na chata. Magda procura Mariano e ele avisa que não quer magoar Aida. Mariano chama a atenção de Magda por ter dado-a com a língua nos dentes sobre o estado de Tereza. Oriana conhece Genoveba. Elas conversam sobre Aida. Oriana fala para a loiro oxigenada que quer comprar a casa de Arthur. Tereza acorda. Aida entra no quarto da rival. Aida ressalta que Tereza sempre estraga sua vida. Aida toca nos aparelhos médicos e avisa para Tereza que ela não vai se levantar da cama. Tereza arregala os olhos. Aida garante que Tereza virou uma vegetal que não vai conseguir se mexer. Aida relata que Tereza vai ficar paralítica para todo o sempre. Genoveva conta para Oriana que já vendeu a casa. Oriana fica surpresa. Genoveva oferece outras casas para a bruxa. A bruxa informa a corretora que gostou dela e admite que não suporta Tereza. Aida xinga Tereza e avisa que ela está pagando pelo mal que fez. Aida mexe nas pernas de Tereza e tripudia da desgraça dela. Tereza não consegue se mexer. Aida faz Tereza de fantoche. Tereza não consegue se defender nada. Aida deixa a Tereza sozinha e desesperada. Mariano desabafa com os amigos. Dário insinua para o amigo que não seria nenhum sacrifício morar com Aida. Magda acredita que Mariano está com um orgulho ferido. Dário concorda. Mariano informa ao amigo que seu amor por Tereza é sincero. Mariano comenta com Dário que Tereza já ama Arthur. Magda revela para Mariano que Tereza acordou. Martim pede para Aurora organizar o casamento. Ela exige que ele também colabore. Joana aconselha os dois. Martim conta para Joana que ele e Aurora serão felizes para sempre. Tereza exige falar com o médico. Mariano aparece. Tereza pergunta se é verdade que vai ficar paralítica. Ele tenta esconder a verdade, mas ela o pressiona. Mariano confessa que existe sim a possibilidade de sequelas. Tereza pede para Mariano deixá-la morrer. A Aurora sugere que Joana a ajude com um vestido de noiva. Joana recomenda estilistas para Aurora. A Aurora pede para Joana fazer o vestido. Joana fica muito emocionada. Luísa sugere que Arthur esqueça os problemas. Arthur ressalta que Tereza se sacrificou por ele e que ele é um inútil. Arthur se levanta e fala para a irmã que está cansado de esperar. Luísa pede para o irmão começar a renegociar as dívidas. Arthur teme perder tudo. Luísa fala para ele que não quer vê-lo triste. A enfermeira aplica um sedativo em Tereza. Ela reitera para Mariano que precisa de seu corpo funcionando. Mariano chama Tereza de meu amor e pede para ela confiar nele. Mariano ressalta que o estado de Tereza não é definitivo. Heitor aparece e estranha a presença de Mariano. Heitor chama a atenção dele. Tereza revela aos dois que soube a verdade por Aida. Arthur fala para Luísa que Fernando é um grande amigo. Luísa informa ao irmão que está com alguns pertences de Tereza. Arthur descobre que a esposa acordou. Ele abraça Luísa. Oriana conta para Genoveva que Fernando e Luísa vão se casar. A amarga comenta com a aloeira oxigenada que sempre foi amiga dos pais de Arthur. Oriana critica Rubens para Genoveva. Aida aparece e revela para as amigas que Tereza vai ficar tetraplégica. Heitor crê que Tereza vai continuar reagindo. Arthur aparece. Tereza informa ao marido que não consegue levantar os dedos. Heitor garante que Tereza ainda vai passar por testes de reflexo. Ele pede para ela fechar os olhos. Heitor coloca uma bola na mão de Tereza. Tereza não sente nada. Genoveva e as demais sentem pena de Arthur. Aida se alegra com o fato de que Tereza já não vai poder fazer mal a mais ninguém. Oriana informa às demais que Tereza pode seduzir outro ricaço. Todas desejam que Tereza fraqueje. Aida conta para Oriana que Mariano segue gostando de Tereza. Heitor segue com os testes. Ele espeta o pé de Tereza. Ela se assusta. Tereza volta a ressaltar que realmente não está sentindo nada. Joana questiona a Aurora, que comenta com ela que Mariano não deixou de amar Tereza. A Aurora ensinua que Tereza também gosta de Mariano. Joana relembra que Tereza arriscou a própria vida por Arthur. A Aurora fala para Joana que adora a companhia de Martim. A Morena atende a ligação de Mariano. A Aurora revela para Joana que Tereza acordou. Arthur pede para a esposa ser paciente. Tereza informa ao marido que não quer mais viver. Arthur comenta que a medicina está avançando. Tereza fala para o marido que quer ficar sozinha. Genoveva entrega uma carta de Rubens para Mayra. A chifruda comenta com a amiga que nunca gostou da amizade de Mariano com Esperança. Elas ressaltam que Aida está sofrendo. Genoveva sugere que Mayra resolva os problemas com Rubens. Arthur conta para Luísa que Tereza está inconsolável. Eles temem que Tereza não volte a recuperar os movimentos. Eitor revela para todos que deu um calmante para Tereza. Arthur se culpa pelo estado da esposa. Nico pega a foto de Paulo. Genoveva encontra o marginal. Nico admite que estava analisando o retrato do filho dela. Genoveva pede para o marginal vigiar a vila. Ela nota algo estranho nele. Mas ele disfarça. Eitor comenta com Joana e Aurora que Tereza está sonolenta. O diretor sugere que as duas deixem Tereza descansar. Joana abraça Aurora. Aurora sugere que o pai e Joana apressem o casamento. Heitor fala para Aurora que está sem pressa. Genoveva vê o retrato falado de Nico e se desespera. Genoveva acusa Nico de ter matado Paulo. Regina visita Tereza. Tereza informa a mãe que não quer ser um peso para ninguém. Regina avisa que vai ajudá-la. Tereza ressalta que não vai suportar a pena alheia. Regina garante que Deus não vai abandonar sua filha. Ela fala para Tereza que não pode perder outra filha. Nico admite para Genoveva que vendeu sim drogas para Paulo. Mas ele não matou ninguém. Porque Paulo foi quem exagerou no consumo. Genoveva enche Nico de tapas. Ele se defende. E avisa que também pode colocá-la na cadeia por tentar roubar um bebê. Nico intimida Genoveva. Regina conta para Tereza que Mariano a salvou. Tereza gosta da notícia. Mas em seguida avisa a mãe que não quer ver ninguém. Regina abençoa Tereza. Nico conta para Genoveva que eles podem continuar com o trato. Desde que ela não o traia. Genoveva não para de gritar. Nico avisa que Paulo escolheu o próprio destino. E que ele queria parar de se drogar. Nico conta que Paulo falsificou um exame com o intuito de acalmá-la. Genoveva segue aos prantos. Nico decide ir embora. Genoveva sente saudades do filho. Tereza reflete e ressalta para si que não consegue nem enxugar as próprias lágrimas. Joana a encontra. Tereza proíbe a madrinha de ajudá-la. Tereza ressalta que sempre foi independente e controlou os sentimentos. Tereza informa que não vai ser vencida por nada e nem ninguém. Decidindo lutar por sua recuperação. Regina conversa com Mariano. Ele pede para ela dar um recado para Tereza. Regina conta que Arthur não tem como pagar o tratamento da esposa. Mariano a despreocupa. Joana se anima com a decisão de Tereza. Tereza informa que nunca fraquejou diante das adversidades. Tereza ressalta que o importante é ter os sentimentos controlados. Joana sente medo da afilhada. Tereza pede um favor para a madrinha. Heitor e Mariano conversam sobre a ida. Mariano conta que já terminou com a chatonilda. Heitor ressalta que Mariano e Magda quebraram o regulamento do hospital. O diretor reitera que Mariano não deve cuidar de Tereza, pois a especialidade dele é outra. Joana passa batom em Tereza e a maquia. Tereza escuta sua música favorita. A advogada informa a Dinda que ninguém vai voltar a humilhá-la, pois entre ser ou não ser, ela é. A música segue tocando. Arthur se desculpa com Armando pelo ocorrido com Tereza. O velhote insinua que o professor não soube cuidar da esposa. Aurora se mete e encerra o bate-boca. A morena relembra que Tereza decidiu salvar Arthur. O velhinho dá pra trás. Aurora informa a todos que eles devem evitar atritos nessa hora. Joana conta pra Arthur que Tereza quer vê-lo. Fernando e Luísa sentem pena de Tereza. Fernando pede pra noiva não se abalar e avisa que vai surpreendê-la. Ela comenta que sofre por ter que se desfazer da mansão. Fernando fica quietinho. Ele entrega um documento pra Luísa. Luísa vê fotos da mansão e não entende nada. Fernando revela que comprou a casa e vai colocar no nome de Luísa. Arthur exalta a beleza de Tereza. Ela o informa que não se sente completa. Arthur ressalta que deu ao marido uma grande prova de amor. E comenta que agiu por impulso. Luísa fica encantada com o gesto de Fernando. Ele ressalta que ela deve ir à assinatura da escritura. Luísa fala pra Fernando que não pode aceitar esse presente. Fernando informa a mulher que não tem como se desfazer do negócio. Ele fala que pode se resolver com Arthur. Arthur beija a mão de Tereza. Ela volta a dizer que não está sentindo nada. Tereza comunica que vai seguir em frente. E ressalta que sempre travou uma batalha contra as dificuldades. Tereza informa que não vai renunciar ao que construiu. O professor chama a mulher de única. Tereza pede pra Arthur acalmar os sogros. A advogada volta a pensar em Mariano. E jura vingança a Aida. Ela ressalta que vai acabar com a vida da desgraçada. Mariano procura Aida e a chama de insensível. Ele ressalta que ela cometeu uma perversidade. Joana acredita que Tereza vai ser feliz. Heitor fala pra namorada que a situação de Tereza não é fácil. Joana xinga Aida pra Aurora. Aida admite pra Mariano que agiu mal. E conta que Tereza não para de interferir em sua vida. Mariano volta a reclamar que Tereza não lhe dá esperanças. Aida insinua que Tereza ainda ama Mariano. Mariano conta que conhece bem Tereza. E ressalta que não pode se casar com Aida. Mariano reitera que eles não vão reatar. No dia seguinte, Genoveva visita Rubens e avisa que encontrou o assassino do filho. Genoveva conta que Nico vendia as drogas pra Paulo. Arthur vela o sono de Tereza. Ele segue se punindo. Genoveva conta que olhou bem para os traços de Nico. Rubens sugere que a amante esqueça o plano. Genoveva conta que foi ameaçada por Nico. Rubens sugere que Genoveva se vingue de Nico. Genoveva garante que Nico lhe deve um filho. Aurora visita Aida. Aida pede pra Aurora ajudá-la com Mariano. Aurora exige que Aida pare de perturbar Tereza. Aurora convida a chata pra ser madrinha de seu casamento. Aida fala pra Aurora que vai tentar se controlar diante de Tereza. Aida conta que voltou à solteirice. Martim procura Mariano. Martim revela que vai para o altar com Aurora. Aurora tenta consolar Aida. Aida pensa em seguir lutando por Mariano. Aurora insinua que Mariano pode nunca correspondê-la. Aida relembra que fez Paulo esquecer de Tereza. Aurora desaguima Aida. Mariano fica triste com a notícia de Martim. Mas disfarça e parabeniza o rival. Mariano conta pra Martim que rompeu com Aida. Eles divergem sobre Tereza. Martim fala pra Mariano que não o vê como concorrente. Mariano pede para Martim fazer Aurora feliz. E inventa que está feliz por ele. Aida comenta com Aurora que estava feliz. A morena fala pra bruxa que elas se iludem à toa. Aida percebe que Aurora teve uma desilusão amorosa. Aurora desconversa. Aurora sugere que Aida procure a felicidade em outro lugar. Arthur hidrata Tereza. Ela se sente inútil. Arthur comenta que eles vão voltar pra Paris. O diretor garante que esconderam a notícia de esperança. Tereza conta pra Arthur que será a madrinha do filho de esperança. Tereza segue com suas lamúrias. Rubens pede pra Genoveva confrontar Nico sobre Tereza. Genoveva entrega um bilhete de Mayra para Rubens. Na carta, Rubens descobre que Mayra continua lhe odiando. Ainda no bilhete, Mayra comunica ao marido que vai tirá-lo da cadeia por Aida. Mariano chama Aurora pra almoçar. Ele a questiona sobre o casamento. Mariano insinua que Aurora está sendo precipitada. Ela avisa que Martim a alegra. Mariano nota que Aurora está entusiasmada. Ela o informa que não vai mais romantizar o amor. Aurora garante que quer um companheiro por inteiro. Mayra conta pra Aida que não se importa com o destino de Rubens. Mariano admite pra Aurora que Martim é um grande partido. Aurora o informa que o amor se constrói. Mariano pergunta se Aurora é feliz. Ela confirma. Aurora fala pra Mariano que está contente. Ele beija a mão dela. Mariano ressalta que Aurora merece tudo de bom. Heitor conta pra Arthur que Tereza precisa ficar em coma induzido. O diretor relembra que a bala segue na cabeça de Tereza. Mariano visita Tereza. Ela conta que vai voltar a ficar inconsciente. Mariano fala pra Tereza que vai cuidar dela. Ele faz uma promessa pra Tereza e ressalta que ela vai passar por uma nova cirurgia. Tereza resolve confiar em Mariano e avisa que vai voltar triunfante. Semanas depois, Arthur procura Heitor. O diretor conta pra ele que Tereza já pode ser operada, pois o edema cedeu. Regina visita a filha. A lavadeira deseja que a virgem realize um milagre. Heitor conversa com os médicos. Mariano pede para estar presente na operação. Heitor não deixa. Dário consola Mariano. Mariano ressalta que só vai sossegar quando ver Tereza de pé. Dário sugere que Mariano esqueça Tereza. O médico insinua que o amigo deve reatar com Aida. Mariano fala pra Dário que só pode ser amigo de Aida. Dário insinua que Mariano está com ciúmes de Aurora. Mariano desconversa. Aida entrega a cópia do divórcio pra Mayra. A chifruda sofre. Aida fala pra Mayra que sempre estará por perto. Mayra sente orgulho da filha. Aida sugere que Mayra faça planos para o futuro. Mayra conta pra filha que vai viajar sozinha. Rubens revela pra Genoveva que já está divorciado. Eles comemoram. Rubens insinua que quer morar em outro país e agradece a compreensão da oxigenada. Rubens conta pra Genoveva que está prestes a deixar o presídio. Eles tramam contra a esperança. Rubens sofre com o desamor de Aida. Genoveva o ampara. Hernan coloca a esperança em uma cadeira de rodas. Nico os observa. Esperança comenta com Hernan que o menino está saudável. Nico escuta. O marginal faz uma ligação. Mariano confessa pra Aurora que gostaria de ter se casado com Tereza. Aurora avisa o amigo que Tereza conseguiu se apaixonar por Arthur. Mariano revela que pensa em Tereza todos os dias. Ele faz perguntas sobre os preparativos do casamento pra amiga. Aurora conta pra Mariano que está analisando algumas propostas. Martim aparece. Ele convida Mariano para ser um dos padrinhos da cerimônia. Genoveva conta pra Rubens que a gravidez de esperança está avançada. Eles seguem ansiosos. Mariano aceita o convite de Martim. O advogado ressalta que Mariano será o encarregado pelas alianças. Aida aparece. Aurora e Martim resolvem sair. Aurora comenta com o noivo que Mariano não se sente cômodo ao lado de Aida. Eles seguem preocupados com Tereza. Luísa pede pra Arthur se acalmar. O professor ressalta que a espera está matando ele. Arthur agradece o apoio de Fernando. Fernando não conta pro amigo que comprou a mansão. Arthur informa a todos que Tereza jamais vai querer morar em outro lugar. Aida inventa pra Mariano que torce pela recuperação de Tereza. Óbvio que ele não acredita. Aida acha que Mariano sente falta dela. Ele confirma, mas reitera que os dois devem seguir separados. Aida pede pra Mariano acompanhá-la no casamento de Aurora. Ela dá um selinho nele. Todos especulam o estado de Tereza. Joana pede um favor para Mariano. Heitor informa a todos que retirou a bala. Regina agradece a virgem. Oriana encontra Fernando e conta pro filho que tentou comprar a mansão. Fernando revela que já comprou. Oriana fica feliz. Fernando conta pra mãe que vai deixar a casa para Arthur e Tereza. Oriana resmunga e insinua que Tereza vai abandonar Arthur. Fernando chama a mãe de cruel. Luísa avisa a todos que Tereza saiu da cirurgia. Oriana deseja seguir com os preparativos do casório. Dias depois, Mariano pede para Aurora pressionar Heitor. Ele exige que ela o mantenha informado. Arthur comenta com Tereza que Heitor está prestes a realizar outro teste. A advogada fica muito ansiosa. Arthur fala pra mulher que eles são apenas um. Heitor aparece e passa um pincel no pé de Tereza. Genoveva procura Rubens novamente e mostra o alvará de soltura pra ele. Os dois se abraçam. Heitor espeta o pé de Tereza. Ela sente dor. Heitor informa a todos que Tereza vai sim recuperar os movimentos. Tereza não consegue mexer os pés. Ele avisa que ela tem que ter paciência. Aurora se emociona. Tereza comenta com todos que está muito confiante. Arthur acaricia a esposa. Mayra surge com as bagagens. Aida informa a mãe que vai cuidar das empresas dela. Mayra sugere que a filha pare de sofrer. A chifruda fala pra Aida que não quer saber nada sobre Rubens e Esperança. Mayra comenta com a filha que gosta de escrever. Ela sugere que Aida seja amável com Genoveva. Elas se emocionam. Aida deseja que Mayra faça uma boa viagem. Heitor ressalta que Tereza precisa continuar com a reabilitação. O diretor e Aurora explicam os procedimentos médicos pra ela. Aurora decide dar a boa notícia para todos, como a boa fofoqueira que é. Aurora conta pra Mariano que Tereza vai se recuperar. Eles pulam de alegria. Mariano e Aurora se beijam sem querer. Eles ficam desconcertados. Aurora sai correndo. Ela encontra Martim e o abraça. Aurora conta pro noivo que só ele a acalma. Regina, Joana e Armando beijam Tereza. A costureira ressalta que estava muito assustada. Armando conta pra filha que se sentiu culpado pelo estado dela, mas ela sugere que ele cale a boca. Heitor pede pros pobretões deixarem Tereza descansar. Joana beija o diretor. Tereza ressalta que eles precisam marcar logo a data do casório. A advogada descobre que Aurora vai se casar com Martim. Arthur liga pra Luísa. Armando se desculpa com um genro pela grosseria. Regina estranha o comentário do marido. Arthur ressalta que a prioridade de todos é o bem-estar de Tereza. Rubens vai pra casa de Genoveva. Eles namoram. Rubens conta pra Genoveva que tem algo importante pra fazer. Aurora convida Tereza para ser sua madrinha de casamento. A advogada insinua que Aurora vai se casar sem amar. Aurora acredita que Tereza gosta de Mariano. Tereza informa a amiga que ama Arthur. As duas se estranham. Aurora comenta com Tereza que Heitor virou amigo de Arthur. Tereza aceita ser a madrinha de Aurora. Aurora conta pra amiga que Aida também vai participar do casamento. Mariano revela pra Aida que Tereza vai se curar. Aida não demonstra alegria. Ela descobre que Rubens saiu da cadeia e chora. Aida comenta com Mariano que é muito idiota. Ela informa que Rubens não a procurou. Esperança descobre que Tereza está hospitalizada. Ela se irrita com Johnny. Johnny fala pra irmã que Tereza já está bem. Johnny deixa Esperança sozinha. Ela põe uma música pra tocar. Rubens observa a esperança. Aurora acredita que Tereza vai se recuperar a tempo do casamento. Tereza deseja surgir deslumbrante. E assegura também que vai ter vontade e disciplina. Tereza pede para Aurora ajudá-la na terapia. Aida desabafa com Mariano e fala pra ele que está se sentindo sozinha. Aida informa que não acompanhou Mayra para ficar perto dele. Ela o faz refletir. Rubens assusta Esperança. Esperança culpa Rubens por seu estado. Rubens toca na barriga de Esperança. Ela tenta se soltar dele. Rubens fala pra Esperança que sempre quis ter um menino. Esperança informa que não vai perdoá-lo e o chama de ladrão. Ela exige que ele se afaste dela. Rubens informa a Esperança que quer conviver com o filho. Mas ela não deixa. Rubens faz Esperança se descontrolar. Esperança conta que tem uma relação com Hernan agora. Os dois brigam feio. Rubens insinua que Hernan vai abandonar Esperança e sugere que ela pense no filho. Esperança ressalta que Rubens é uma péssima influência. Ele a chacoalha e a ameaça processá-la. Ela consegue expulsá-lo de lá. Mas, em seguida, sente fortes dores. Arthur abraça Fernando. Eles seguem contentes com a melhora de Tereza. Arthur ressalta que Fernando cuidou bem dos seus negócios. Johnny visita Regina e Armando. O velhinho conta pra ele que segue desempregado. Mesmo sem jeito, Johnny cobra o aluguel dos idosos. Regina quita as suas dívidas. A lavadeira relembra a Armando que eles devem ir à basílica a pé, pois fizeram uma promessa. Esperança percebe que está sangrando. Ela grita e chora. Tereza e Aurora leem uma revista. A advogada sente sono. Tereza fala pra Aurora que não quer permanecer deitada. Joana informa as duas que precisa voltar pra casa. A costureira revela pra Tereza que vai fazer o vestido de Aurora. Tereza fica com ciúmes. Esperança liga pra Hernan. Ele não atende. Esperança deixa um recado pro namorado. Johnny volta. Esperança conta pro irmão e pra Patrícia que está perdendo a criança. Rubens visita a ida. Ela ressalta que o pai demorou para procurá-la. Rubens volta a enganar a filha e admite que se comportou mal. Rubens conta que está procurando um lugar pra morar. Ele descobre que Mayra viajou e relembra a ida que não gosta de Mariano. Ele sugere que a filha conheça novos amigos. A ida garante que ama apenas Mariano. Rubens avisa a filha que Mariano não vale nada. Ele consegue abraçá-la. A Aurora conta pra Tereza que elas vão passear pelo hospital. Oriana visita Tereza. Tereza insinua que a bruxa não está contente com a recuperação dela. Oriana informa a Tereza que não é hipócrita. Tereza revela que Oriana vai se arrepender por tratá-la mal. Oriana ressalta que Tereza não vai voltar a colocar os pés na mansão. E conta que Fernando comprou a casa pra Luísa. Tereza chora com a revelação de Oriana. A bruxa insinua que Tereza vai morar em um apartamento mequetrefe. Tereza informa a Oriana que vai dar a volta por cima. Oriana sugere que Tereza apoie Arthur. Niko e o cúmplice observam a vila. O marginal dá dinheiro pro colega. Johnny e Patrícia ajudam a esperança. Oriana conta pra Tereza que Arthur está bastante endividado. Tereza relembra a bruxa que sabe o que é viver na pobreza. Oriana avisa que tomou medidas para esconder a falência de Arthur. E se retira. Tereza sofre. Niko liga pra Genoveva. E informa que Esperança teve um treco. Genoveva descobre que Esperança vai ter um parto prematuro. Ela pede pra Niko seguir atento. Niko o insinua pra Genoveva que a criança pode morrer. Ela quase tem um troço. Aurora volta pro quarto de Tereza. Tereza conta pra Aurora que foi afrontada por Oriana. Aurora pede pra amiga focar em sua recuperação. Tereza ressalta que está sendo injustiçada pela vida, pois nunca consegue ter tudo o que quer. Aurora enxuga as lágrimas de Tereza. Aurora ressalta que a amiga está viva por um milagre. Tereza fala que precisa voltar logo a andar. Luísa encontra Fernando e Arthur. Luísa informa a todos que desocupou o seu escritório. Luísa pede pro irmão vender o apartamento que deu pra ela. Ele não gosta da ideia. Fernando não se mete na discussão. Oriana chega na mansão e informa a Arthur que eles precisam resolver algumas coisas. A chata informa ao professor que quer convidar a alta sociedade para o casamento e comunica que pretende realizar um dos matrimônios no exterior. Rubens conta pra Aida que pode perder sua profissão. Aida informa ao pai que não agiu contra ele. Aida interroga Rubens sobre as empresas de Mayra. Ele atende a ligação de Genoveva. Genoveva comunica ao amante que Esperança está a caminho da clínica. Ela avisa que o bebê tem que viver. Arthur informa a Oriana que não vai se meter nas decisões do casamento. A bruxa ressalta que quer organizar uma festa inesquecível. Luísa informa a todos que só deseja ser feliz. Oriana se oferece para pagar a festa. Rubens inventa pra Aida que precisa ir ao escritório. Ele deseja recuperar o carinho da filha e garante que não vai voltar a errar. Ela exige que o pai não procure esperança. Rubens aceita o pedido de Aida. Aurora coloca Tereza na cadeira de rodas. Aurora sai para uma emergência. Tereza pede pra enfermeira levá-la até Mariano. Roberto mexe nas gavetas de Joana. Ele encontra um cartaz dele. Tereza chega na sala de Mariano. Ela ressalta que deve a vida a ele. Mariano fala pra Tereza que só fez seu dever. Ela volta a eslogiá-lo. Joana encontra Roberto com sua roupa. Ela insinua que ele quer fazer bruxaria. Roberto revela pra Joana que esperança vai dar à luz. Tereza garante pra Mariano que vai voltar a ser adiante. Mariano sugere que Tereza seja grata à vida. Tereza relembra a Mariano que estava disposta a abandonar Arthur pra ficar com ele. Mariano insinua que Tereza o trocou pela Europa. Tereza admite que ama Arthur. E deixa escapar pra Mariano que também gosta dele. Heitor tenta acalmar Hernan. O diretor ressalta que o pediatra já acompanhou o parto de muitas crianças. Hernan fala pra Heitor que considera Rodrigo como um filho. O pediatra decide contar o ocorrido para Mariano. Tereza informa a Mariano que não pode abandonar Arthur. Mariano percebe que Tereza realmente mudou. Mariano conta pra Amada que o filho de Esperança vai nascer. Mariano informa que precisa receber Esperança. Tereza lhe avisa que vai ser a madrinha da criança. Ela respira fundo. Joana apressa a Roberto. Ele confessa que não sabe organizar uma mala. Joana o ajuda. Ele mostra o cartaz pra ela e acredita que ela ainda o ama. Aida reencontra Tereza. A advogada informa a rival que sua paralisia é temporária. E comenta também que vai ficar muito próxima de Mariano. Aida admite que Tereza tem é sorte. Tereza fala pra Aida que não precisa andar para acabar com a raça dela. Tereza revela que Esperança vai dar à luz. Joana se desvencilha de Roberto. Ele decide ficar com o cartaz. Tereza fala pra Aida que também vai cuidar de Rodrigo. A bruxa informa a Tereza que detesta o irmão. Tereza supõe que Aida e Mariano terminaram. Elas batem boca. Tereza informa que o bebê vai roubar todas as atenções de Aida. Tereza insinua também que Rubens vai deixar de amar Aida. A enfermeira surge para buscar Tereza. Esperança continua gritando enquanto Hernani e Mariano a controlam. Esperança conta para todos que passou mal por conta de Rubens. Hernan sente ódio do bigodudo. Aida abraça a Aurora. Tereza fala pra Aurora que Aida precisa de ajuda. Aida revela que Tereza continua sendo uma vagabunda. Aida conta também que Rubens já está em liberdade. Ela relata que o pai não pode conviver com o filho. Tereza e Rubens se encontram no corredor. O tabelião inventa pra ela que lamenta seu estado. Rubens ressalta que Tereza vai ficar na cadeira de rodas pra sempre. Mas ela o desmente e ensinua que ele é quem vai perder, o escritório. Ela relata que o denunciaram. Rubens deseja descobrir quem o denunciou. Tereza desconversa. Ela revela que Aida está no hospital. Nico inventa para uma das enfermeiras que é primo de Esperança. O marginal se esconde pra não ser visto por Joana e Roberto. Johnny e Patrícia contam para os amigos que Esperança continua nervosa. Roberto comenta com os demais que no hospital há profissionais conhecidos. Johnny cita Heitor e causa um climão. Joana ressalta que Esperança precisa ficar bem. Tereza fala pra Rubens que Rodrigo vai ter tudo o que precisa. Ela insinua que a vida de Rubens acabou. Rubens avisa pra Tereza que pode resolver os problemas. Ele informa que está decepcionado com Arthur. Tereza inventa pra Rubens que segue gostando dele. Rubens ressalta que Tereza também faliu. Johnny e Patrícia relembram que se assustaram com um estado de esperança. Joana informa a todos que não é fácil ter um filho. Ela relembra que sua filha nasceu morta. Roberto consola Joana. Mariano conta para os amigos que a médica está tentando evitar o parto porque Rodrigo não está bem desenvolvido. Joana deduz que a criança pode morrer. A médica percebe que precisa agir rápido. Ela inicia o parto. Esperança segue com as suas contrações. Rubens e Genoveva conversam novamente. A corretora exige que o amante descubra o que está acontecendo. Mariano encontra Rubens. Ele culpa o tabelião pela provável morte de Rodrigo. Rubens ressalta que Mariano não pode expulsá-lo do hospital. Mariano pede para a enfermeira chamar os seguranças. Joana conta para Patrícia que sua filha morreu. Roberto acredita que Joana pode ter outros filhos. O músico sugere que Joana vá ao quarto de Tereza. Rubens avisa que ninguém vai tirá-lo do hospital. E comunica que nada e ninguém vai detê-lo. Rubens ameaça processar aquela espelunca. Mariano não dá caso a Rubens. A enfermeira coloca Tereza na cama. Aurora repreende a amiga por ter provocado Aida. Aurora insinua que Tereza quer se vingar de Aida. Tereza conta para Aurora que Aida a chamou de aleijada. Aurora sugere que a amiga amadureça. Tereza avisa a Aurora que ninguém vai humilhá-la. Aurora insinua que Tereza quer reconquistar Mariano. Hernan pede para a esperança respirar fundo. Mariano entra na sala. O moreno segura a mão de esperança. Ela perde as forças. Rodrigo nasce, mas não chora. Esperança fica nervosa. Tereza comunica a Aurora que só quis agradecer a ajuda de Mariano. Ela pede para a Aurora entendê-la. Aurora ressalta que Tereza faz jogo duplo. Tereza chama Aurora de insensível. Aurora continua no puro estresse, enquanto Tereza comenta que a vida é muito frágil. Aurora avisa que vai mudar a forma de viver. Joana e Roberto visitam Tereza. Arthur conta para Luísa que vai voltar para o hospital. Fernando informa ao professor que tem algo a falar sobre a casa. Fernando revela que comprou a residência. Joana, Roberto e Tereza seguem aflitos. A costureira volta a pensar no pior. Tereza fala para Roberto que quer jantar. Ele sai. Tereza exige que Joana se afaste desse pobre. Joana conta que não conseguiu falar com Heitor. Tereza sugere que Joana procure Heitor logo. Arthur crê que Fernando vai morar na casa de Luísa. Oriana ressalta que a propriedade vai seguir sendo da família. A bruxa admite para Arthur que cometeu uma indiscrição com Tereza. Hernan fala para Esperança que Rodrigo está estável. Ele a informa que nem todos os bebês choram. Esperança deseja conhecer o filho. Hernan conta para Esperança que Rodrigo ainda não desenvolveu bem os pulmões. Johnny anda de um lado para o outro e incomoda a Pathy. Mariano conta para os jovens que Rodrigo já nasceu. Esperança se preocupa ao saber que o filho vai ficar na incubadora. Hernan fala para Esperança que Rodrigo vai passar algumas semanas no hospital. O pediatra informa que já ama o pequenininho. Esperança sente sono. A enfermeira leva o jantar para Tereza. Tereza comunica à moça que não quer comer. Roberto estranha. Tereza exige que Roberto deixe Joana em paz. Roberto volta a ressaltar que Tereza só pensa no dinheiro. Tereza relata que ele não é nada comparado a Heitor e avisa que ninguém vive de amor nesse mundo. Roberto insinua que Joana só está com Heitor para agradar Tereza. Rubens conta para Heitor que foi desafiado por Mariano. Aida encontra o pai e percebe que ele já sabe que Esperança pariu. Ela fica louca de ódio e grita. Tereza insinua para Roberto que Joana nunca o amou. Ela avisa que o amor vai além de atrações físicas. Roberto perde a paciência com a chata. Ela ressalta que ele jamais vai dar uma boa vida para Joana. Roberto deseja ter seus próprios filhos. Tereza ressalta que ele não pode sustentar ninguém porque não tem emprego. Roberto relata que Joana não vai repetir a história da filiada, que só se casou por interesse. Tereza inventa que sempre amou Arthur. Roberto relembra que Tereza deu para Mariano um dia antes do casamento e aceitou fugir com ele. Oriana escuta tudo escondida e reage super abismada. Tereza acusa Roberto de estar mentindo. Roberto avisa que soube de tudo por Mariano. Tereza exige que Roberto fique calado. Ele avisa que guarda o segredo por causa de Mariano. Tereza o chama de imprometido. Os dois admitem que não se suportam. Roberto fala para Tereza que segue sem acreditar no sentimento dela por Arthur. Oriana continua ouvindo tudo. Aida e Rubens discutem. Ela garante que o pai é mestre da mentira. Heitor aparta os dois. Aida volta a ressaltar que Rubens não vale o que o gato enterra. Ela avisa que jamais vai voltar a acreditar nele e que ele só a decepciona. Tereza informa a Roberto que Arthur nunca pode saber de nada. Oriana segue ouvindo. Tereza comenta com Roberto que não pode se divorciar de Arthur. Ela insinua que Arthur mataria Mariano. Oriana toma uma decisão. Joana encontra Heitor. Aida deseja saber como Rubens descobriu o estado de esperança. Rubens inventa que soube de tudo por acaso e garante que não gosta da criança. Aida resolve acreditar no pai. Tereza volta a chamar Roberto de Zé Ninguém. Ela conta que Heitor a salvou. Tereza insinua que Joana ama Heitor. Roberto se sente humilhado e sai. Oriana entra no quarto de Tereza e conta que está contente. Tereza estranha os comentários da bruxa. Oriana se desculpa com Tereza e segue bem falsinha. Heitor pede para Rubens não se aproximar de esperança. Ele avisa que o despreza. Joana ressalta que Rubens nunca se importou com o filho e que Hernan vai criá-lo. Joana exige que o bigodudo se afaste de esperança. Tereza nota que Oriana continua sorridente. A bruxa confunde Tereza. Arthur aparece. Tereza agradece a visita de Oriana. Oriana se despede de Arthur. Tereza comenta com Arthur que não acreditou na bruxa. Tereza informa que quer a mansão de volta. Rubens relata para os demais que Rodrigo tem um pai biológico. Joana insinua que Rubens não é capaz de amar. Aurora aparece e chama a atenção de Rubens. Heitor proíbe Rubens de seguir no hospital. O bigodudo fica furioso. Aurora conta para todos que Rodrigo nasceu. E todos se alegram. Aurora comunica também que Rodrigo vai ficar na incubadora. Arthur informa a Tereza que Fernando não está com pressa para despejá-los. Tereza pensa em seus móveis. Ela comenta que a situação está pior do que eles pensavam. Arthur revela para a esposa que vai vender o escritório. Roberto abraça Joana e pensa nas palavras de Tereza. Aurora avisa a Roberto que Esperança não pode receber visitas e o chama para ir à lanchonete do hospital. Mas ele recusa. Heitor parabeniza Hernan. O pediatra comenta com um amigo que Rodrigo é lindo. Heitor e Hernan conversam sobre Rubens. O diretor informa a Hernan que Rubens quer lutar pela guarda do filho. Rubens revela para Genoveva que o bebê nasceu. Eles resolvem comemorar. Genoveva fala para Rubens que o menino vai se chamar Paulo. Tá bom. Heitor sugere que Hernan tome cuidado com Rubens. Heitor admite que Rubens tem direito sobre a criança, sim. O tabelião informa a Genoveva que o menino não vai se chamar Paulo, pois não quer atrair desgraças para o moleque. Genoveva exige que o amante a apoie. Heitor percebe que Mariano está prestes a entrar no quarto de Tereza e o proíbe de perturbá-la. Luísa fala para Fernando que não vai se sentir à vontade na mansão. E ele sugere, então, que eles morem em outro lugar. Luísa gosta da ideia e Fernando a beija. Mariano e Heitor se estranham. Heitor pensa em dar alta para Tereza e analisa a possibilidade de enviar fisioterapeutas para a mansão para evitar as idas de Tereza ao hospital. Arthur alimenta a esposa. Tereza sofre por perder seus luxos. Arthur fala para a mulher que eles não vão ficar debaixo da ponte. Tereza relembra ao marido que é sócia do escritório. Arthur não muda de decisão e avisa que eles vão trabalhar por conta própria. No dia seguinte, Mariano desabafa com Aurora, confessando que voltou a sofrer. Aurora sugere que Mariano volte com Aida. Mariano pensa em procurar Aida. Esperança e Hernan admiram Rodrigo. Hernan pede Esperança em casamento e a deixa encantada. Mariano e Aurora visitam Aida. Mariano atende uma ligação. Aida avisa a Aurora que vai reconquistar Mariano. Ela pede para a amiga deixá-la a sós com o gostosão. Esperança aceita o pedido de Hernan. Eles pensam no batismo do pequeno. Esperança decide se casar com Hernan no hospital mesmo. Aurora fala para Aida que Mariano segue abalado. Aida informa que sabe o que faz e comenta que Rubens soube por acaso que Esperança daria à luz. A Aurora revela que Rubens foi à vila e bateu boca com Esperança. Por isso, o parto prematuro foi realizado. Aida fica louca de ódio. A Aurora se retira após fazer sua fofoca de todos os capítulos. Aida inventa para Mariano que Aurora foi ver Martim. Aida sugere que os dois podem sair juntos. Mariano reitera para Aida que o relacionamento deles acabou. Aida perde a paciência e o dispensa. Tereza começa a fisioterapia. Luísa a observa. A fisioterapeuta pede para Tereza ter calma. Luísa consola a cunhada. Nico, Stork, Rubens e Genoveva. Rubens pede para o marginal esperar o moleque sair do hospital. Rubens cede a chantagem de Nico. O marginal insinua que Rubens foi depenado por Mayra e garante para Genoveva que não vai falhar em sua missão. Luísa conta para Tereza que Oriana tem amigos jornalistas. Luísa revela que o casamento religioso deles será no exterior. Luísa penteia a cunhada. Rubens interroga Nico sobre Tereza. O marginal fica calado. Genoveva oferece uma fortuna para Nico. Tereza avisa que a mansão já é de Luísa. Luísa comenta que a propriedade ainda não está em seu nome. Tereza relata que, com o tempo, vai ficar mais rica do que antes. Tereza inventa que vê Luísa como uma irmã e elas se declaram. Em pensamento, Tereza deseja que Luísa se afaste logo de Fernando. Nico tenta enganar Genoveva e Rubens e não entrega Tereza para eles. Genoveva quase bate em Nico. Ele volta a defender Tereza e garante que Paulo se drogava por conta própria. Roberto conta para Regina e Armando que vai dar uma medalha para Rodrigo. Joana visita os compadres e conta que está com o motorista de Heitor. Roberto se chateia. Artura admira a beleza de Tereza. Esperança visita a amiga e comenta que está voltando à sua vida normal. Esperança revela que vai se casar com Rubens. Aida encontra Rubens na casa de Genoveva. Eles conversam sobre o projeto Lua Turquesa. Aida insinua para Genoveva que Rubens quer dar dinheiro para a esperança. Ela informa ao pai que já descobriu a verdade sobre ele. Genoveva também descobre que Rubens procurou esperança na vila. Arthur conta para Hernan que Rubens vai ter direito a conviver com Rodrigo. Hernan deseja registrar o bebê como seu filho. Rubens informa às duas que não quer saber nada de esperança. Aida segue com uma pulga atrás da orelha. Rubens sai e Aida deixa Genoveva alarmada. Esperança conta para Tereza que ninguém a avisou sobre o ocorrido. Elas lamentam a falência de Arthur. Esperança pede para Tereza apoiar o marido. Tereza avisa que vai resolver a situação. Ela bola um plano para voltar a enriquecer. Genoveva conta para Aida que vai ao exterior para adotar um filho. Aida ressalta que não quer ficar longe de Genoveva. Genoveva garante que a viagem será rápida. Arthur recontrata Armando. Regina visita Tereza que sugere que Esperança não pare de trabalhar. Esperança fala para Joana que a quer perto de Rodrigo. Tereza e Esperança desejam que a costureira se case com Heitor. Esperança recebe a medalha de Roberto. Joana admira o pingente e sente saudades de Roberto. Luísa pede para Fernando visitar Tereza. Fernando suspira por Tereza. Luísa comenta com o amado que Tereza voltou a se arrumar. Oriana visita Aida que conta para a bruxa que Rodrigo nasceu. Oriana insinua que Esperança é uma golpista. Aida pensa o mesmo e revela que Esperança é amiga de Tereza. Prato cheio para a velha bruxa que informa que vai desmascarar Tereza sim. A enfermeira tira o colar cervical de Tereza. Ela pede para a profissional perfumá-la. Tereza informa a enfermeira que quer ficar sozinha. Aida confronta Oriana que avisa que tem uma carta na manga. Aida sugere que Oriana haja logo. Oriana revela que vai esperar Tereza se recuperar. Fernando visita Tereza e ressalta que ela está bonita como sempre. Tereza pede para Fernando se aproximar. Fernando a abraça e ela pede para que ele toque em seu ombro. Fernando acaricia Tereza e o deixa animadinho. Ele a informa que doou sangue para ela. Tereza ressalta para Fernando que eles sempre se entenderam de forma especial e que agora o leva em seu sangue. Música 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 Legenda Adriana Zanotto